5 dicas para você melhorar no Pokémon Unite. Vamos lá! Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue a página e deixa um like nesse vídeo para eu saber. Dica número 1. Fique atento ao minimapa. Observe sempre o posicionamento do seu time e veja os momentos em que você vai poder ajudar, lutar e até matar o time oponente. Isso é muito importante. Observe o nível dos seus adversários e quais habilidades ele já gastou. Assim você vai saber se você consegue matá-lo ou se é melhor fugir dessa batalha. Dica número 2. Proteja o seu time enquanto ele estiver pontuando. Nesse caso, foi super importante proteger o Nine Tails porque ele conseguiu recuperar vida suficiente para matarmos o Snorlax. Dica número 3. Evite tomar dano. Sempre que possível, desvio das habilidades inimigas. Evite andar em linha reta quando as skills do adversário forem em linha reta. Como nesse caso do Raunter que tentou me acertar, mas eu sabia que ele ia jogar ali. Dica número 4. Mantenha calma. Sempre que você for surpreendido por um adversário, observe o nível dele e as skills que ele gastou antes de lutar ou decidir fugir. Outro ponto importante é saber se ele já está totalmente evoluído ou não. Em caso de que ele está mais fraco que você, é possível lutar e ganhar uma luta mesmo sendo pego de surpresa. Dica número 5. Foque nos objetivos. Matar o adversário pode ser benéfico para você, mas objetivos em geral ajudam o time a ganhar pressão e mais experiência. E assim ficar mais forte para a luta dos hábitos. Dica extra. Se você estiver na frente, proteja sua base, proteja seus pontos. Não é necessário marcar mais. Evite com que o adversário marque e assim garanta sua vitória. Assista o vídeo completo dessa partida no nosso canal do Youtube. Se curtiu, já deixe seu like, compartilha e segue a gente para mais conteúdo. Grande abraço.